Cabeça pra cima Sempre uma alegria estar com você em cada um dos programas Cabeça pra Cima que entra no ar nesse momento e você pode assistir pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv E já há algum tempo, mas a gente ainda continua falando você quando usa a internet não precisa ficar limitado ao seu computador dentro de casa você pode usar seu smartphone, seu tablet e você nos assiste em qualquer lugar do país e do mundo a Boas Novas chegando até você com uma programação saudável com uma programação que quer que você se mantenha sempre de cabeça pra cima isso é possível porque também temos gente que ora pela Boas Novas que apoia Boas Novas, que contribui para Boas Novas aos nossos queridos semeadores a quem nós registramos o nosso agradecimento completamente especial e hoje eu quero mandar um agradecimento mais especial ainda para aqueles semeadores anônimos as Maria Luísa, as Carmens, as Rutes, os Joaquins que são anônimos para todo o público que contribuem e que estão presentes conosco fazendo questão de que seus nomes nem sejam citados queridos, queridos, que Deus abençoe vocês que Ele continue permitindo que vocês possam fazer diferença também aqui no nosso dia a dia parece incrível, mas pode crer que é verdade na maioria das vezes são as dificuldades que nos aproximam de Deus a Bíblia no seu relato histórico no tempo em que ela registra ela nos traz várias histórias de cura e transformação de vidas milagres que foram verdade para aquele tempo e que continuam sendo verdade para o nosso tempo atual também agora, o que é preciso para que se tenha uma vida transformada? qual deve ser o primeiro passo? Cabeça pra Cima de Hoje ele volta a conversar com você sobre cura e transformação de vidas veja o nosso informativo e participa com a gente a palavra testemunho significa falar de algum acontecimento verídico religioso ou não o mais poderoso testemunho que uma pessoa pode dar em favor do evangelho é a obra de Deus em sua vida para muitos cristãos, Deus deu a cada um deles a responsabilidade de partilhar a maneira como Ele mudou as suas vidas testemunhar pode ser uma experiência muito espontânea visto que a oportunidade de compartilhar Jesus pode acontecer a qualquer momento, lugar e com qualquer pessoa o poder da restauração, da cura e da transformação é comprovado através dos milagres e é a respeito deles as passagens bíblicas ensinam que só é possível através da fé aquele que crê, busca e encontra respostas a seus pedidos e aflições podendo então dar testemunho do milagre e transformação da sua vida é isso aí, você viu o nosso informativo ele sempre já nos dá uma série de detalhes e informações, inputs para o nosso programa quando a gente fala de temas como o de hoje você já sabe que pode esperar ver, conhecer histórias de vidas transformadas hoje a gente vai falar com você sobre cura e transformação e temos aqui pessoas com histórias muito especiais verdadeiros milagres operados por Deus na vida dessas pessoas transformando-as e resgatando-as para que elas possam ter vida plena e abundante recebemos aqui no estúdio hoje Joy de Miranda ele que é pastor itinerante da igreja do Evangelho Integral em Cuiabá ele é também conferencista pastor Joy de Miranda ele foi travesti e viveu muitos anos no mundo da prostituição e das drogas mas hoje está resgatado vem aqui com a gente contar a sua história gratíssima pastor obrigado, também que agradeço a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez para glorificar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus aleluia aleluia completa o nosso time de hoje a segunda história de vida que você vai conhecer a Valéria Rosana Valéria é cantora, técnica de enfermagem e ela sofreu um acidente há um ano no qual ela quebrou a coluna ficou sem andar e quando se reconciliou com Deus ela foi curada esse foi o marco, parece obrigadíssima por estar aqui com a gente, querida eu que agradeço e espero que renove muitas vidas hoje, né? é verdade no nome de Jesus pois é, né? pois é eu acho que essa pode ser a nossa introdução o que motiva vocês a virem aqui contar a história de vocês qual é a sua motivação, pastor? a minha motivação hoje é levar a esperança levar a esperança para muitos pais, mães que hoje choram com os filhos na homossexualidade muitos jovens que não estão satisfeitos com a sua orientação sexual que nos procuram e então eles às vezes muitos nos ligam dizendo assim pastor eu não queria sentir esse desejo eu sofro com esse desejo o senhor pode me ajudar? eu digo assim posso? claro tenho certeza, né? porque até a palavra do senhor lá em Romanos capítulo 6 versículo 22 diz assim mas agora liberto do pecado feito o servo de Deus tendes os vossos frutos para a santificação e por fim a vida eterna então hoje os meus frutos são para santificar outras vidas hoje os meus frutos são para dizer a essa sociedade humanista que ninguém nasce homossexual que a homossexualidade é uma conduta aprendida e ela pode ser desaprendida porque o projeto de Deus a primeira instituição que Deus criou foi a família macho e fêmea e eu vivenciei essa mentira durante 20 anos mas há 22 anos eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador hoje casado muito bem casado 15 anos eu vou completar de casado hoje tem uma esposa linda Deus ainda nos presenciou com um bebezinho lindo que é o Pedro Miranda então eu posso provar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pensamos e imaginamos e que o projeto dele é a família pois é sabe pastor até na introdução aqui mudei mais um versículo que estava no meu coração conhecendo as histórias de vocês é exatamente isso o Senhor é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos uma vez eu vi uma mensagem de um pastor e ele falava sobre esse versículo e ele dizia assim que era a tradução que ele mais gostava essa porque parecia que naquele momento Paulo ele estava sendo tão entusiasmado com Deus que ele não sabia nem o que dizer e ele se atropelou nas próprias palavras muito mais abundantemente além de tudo que pedimos ou pensamos e é dessa mesma versão que eu mais gosto porque eu acho que é isso aí esse é o nosso Deus com certeza esse é o nosso Deus e ele faz maravilha a gente vai já já conhecer a sua história e poder mostrar de fato e servir como esse caminho de auxílio que o senhor está colocando aqui que eu acho que é perfeito especialmente nos tempos atuais é verdade especialmente nos tempos atuais e você o que motiva você Valéria a estar aqui dando o seu testemunho o que me motiva é dizer que verdadeiramente Jesus cura ele ainda faz milagres para pessoas que acreditam que ele não faz na minha igreja mesmo na minha igreja eu sou de lá 19 anos tenho toda uma história me separei não claro a gente nunca espera se separar aconteceram vários fatores e eu tive que trabalhar muito então mas eu tinha um ministério esse é o meu quarto CD então eu comecei a trabalhar e me afastei do meu ministério praticamente já não ia mais à igreja eu era aquela crente domingueira na igreja e o senhor ficava me cobrando isso me cobrando isso até que um dia eu me vestindo me vesti para ir trabalhar e tal e fraturei a coluna muito seriamente caindo da escada eu rolei uma escada muito grande e não consegui levantar mais sozinha fiquei seis meses numa cadeira de rodas você portanto é daquelas pessoas que tem que voltou para o senhor pela dor eu nunca tinha me afastado realmente mas voltar totalmente voltei pela dor e foi durante esse tempo que o senhor foi falando comigo mesmo e eu ele me revelava em sonhos eu louvando novamente e multidões assim vinham sabe se convertendo realmente e aí que eu vim entender quando conseguia liberar a cirurgia para mim eu vim entender o que realmente Deus queria de mim porque minha coluna ela foi ela trincou a única coisa que ficou intacta foi a medula então Deus tinha um plano ali ele não precisa de coerência ele não precisa de motivo para agir na tua vida ele não precisa que você entenda o porquê que ele está fazendo aquilo ali ele só precisa fazer e você entender que ele é Deus de cura e que ele é Deus de infinitamente mais na nossa vida Deus pode tudo às vezes me perguntam Valéria você está numa situação assim depois que você separou para mim acabou meu ministério acabou tudo mas Deus ele pode transformar e pode me dar em dobro tudo novamente hoje eu sei disso com certeza muita gente coloca especialmente aquelas pessoas que não acreditam em Deus consideram que a gente tem imaginação fértil que as curas que são coisas da cabeça remetem para o psicológico etc buscando desfazer essa ação sobrenatural de Deus essa ação sobrenatural de Deus hoje pastor a ação sobrenatural de Deus ela acontece da mesma forma que por exemplo no tempo em que Jesus esteve aqui na terra no tempo do velho testamento é igual ou mudou alguma coisa não continua o mesmo continua o mesmo eu já tive experiências lindas com o Senhor também na área de cura mas de transformação de libertação porque um dia quando eu entrei numa igreja minha mãe ela orou 10 anos pela minha vida e eu não acreditava nesse Deus eu não acreditava no Deus da minha mãe e a minha mãe sempre dizia que Deus tinha um plano na minha vida eu dizia não mãe eu nasci assim eu penso assim eu vou morrer assim e um dia morei e saí do Brasil muito cedo fui para a Europa morei em vários países da Europa como Portugal morei na Espanha fiquei um ano e um mês na França e morei na Itália durante quase 6 anos me tornei um travesti muito famoso o terceiro mais famoso do Brasil na época na década de 80 e um dia entrei na igreja evangélica assim desse jeito com 380 ml de silicone no peito 4 litros e meio de silicone no quadril o cabelo no ombro e após o pastor ter terminado a ministração a irmã começou a cantar a louvar o hino a minha mãe lógico já estava orando por mim alguns anos e eu entreguei meu coração para Jesus ali eu fiz uma oração sincera eu falei Deus se o Senhor é poderoso mesmo como esse pastor está falando então muda minha vida transforma minha vida isso foi em 1991 então de lá para cá grandes coisas ele tem feito na minha vida na minha família como eu volto a dizer ainda me deu uma esposa linda casada restaurou uma identidade 100% então ele continua sendo o mesmo de ontem de hoje e de eternamente pastor a gente vive numa época em que até se considera leis existentes para discorrendo ou combatendo uma fala quando se fala na questão da cura gay dizendo isso é balela não existe cura gay porque ser gay ou não é uma opção de cada uma das pessoas não há que se falar em cura chegando-se a proibir psicólogos etc é a intenção de que se proíba psicólogos etc a tratarem pessoas que tenham esse tipo de problema porque diz isso é absolutamente natural isso é normal do ser humano e não existe cura gay a sua opinião a respeito disso existe ou não existe a gente já precisa fazer o nosso primeiro intervalo a gente vai dar uma paradinha agora e eu volto com a sua colocação tá bom vamos lá cabeça pra cima cabeça pra cima cabeça pra cima de hoje conversa com vocês sobre cura e transformação trazendo aqui ou desafiando ou reforçando a sua fé no poder transformador do amor de nosso Senhor Jesus Cristo gente que passou por isso e teve a vida efetivamente transformada Valéria qual a tua opinião você acha que existe cura pra questão do homossexualismo há que se falar em cura pra essa acho que existe mudança como o pastor falou existe um encontro verdadeiro com Deus e você querer mudar não é mais não é mais aquela vida que você quer você quer seguir o que a Bíblia te manda e eu acho isso existe mudança eu acredito conheço pessoas como o pastor também hoje são pais de família respeitados tem obra na igreja são obreiros e que já foram já tiveram uma vida assim e tiveram um encontro muito sério com Deus e mudaram perfeito e aí pastor é olha esse tema cura gay mas antes é um tema muito polêmico né por essa sociedade humanista e eu sempre eu já falei algumas vezes nós não somos preconceituosos nós não odiamos os homossexuais nós também não somos homofóbicos nós amamos os homossexuais nós não concordamos com a prática mas esse esse tema cura gay foi colocado pelo movimento gaysista e eu nunca fui doente né eu nunca fui doente então eu fui eu aprendi eu digo assim a homossexualidade ela é uma conduta aprendida e ela pode ser desaprendida então eu tive que reaprender o dia que eu aceitei Jesus eu tive que reaprender né a resgatar de novo a minha verdadeira identidade então essa resolução ela já está aí desde 99 que os psicólogos são proibidos de atender as pessoas as quais desejam voluntariamente deixar o estado da homossexualidade eu sempre digo que não é crime ser homossexual no Brasil e algumas partes do mundo não é crime então se você está feliz vivenciando a homossexualidade que você viva então não é crime agora o que eu acho que é crime é proibir as pessoas aquelas que não estão satisfeitas com a orientação de procurar tratamento não é um tratamento uma terapia para ajudá-lo entendeu agora eles colocam o tema cura gay como se nós fôssemos sair nas ruas pegando os homossexuais a laços e colocando eles num consultório psicológico de uma psicóloga ou do profissional para que aquele profissional reverta a orientação deles não é disso que se trata então hoje nós atendemos pessoas do Brasil todo e fora do Brasil que não estão satisfeitos e dizem assim pastor eu não estou satisfeito eu não quero isso mais para a minha vida o que a gente tem que separar muito bem existe o lado espiritual existe que isso o lado espiritual vai ver com o líder e com o pastor com o discipulado que é com a palavra de Deus que é a palavra de Deus lá em João 8 32 conhecereis a verdade a verdade vos libertará existe o trabalho espiritual mas também existe o trabalho emocional então as pessoas tem que separar muito bem mas isso é para quem quer e não para quem não quer e eu trabalho com pessoas assim como eu já disse do Brasil e fora do Brasil temos testemunhos de rapazes de mulheres que foram restaurados através do meu testemunho através do nosso acompanhamento hoje eu sou presidente da ABEX ABEX é uma associação brasileira que apoia os ex-LGBT entendeu porque o número é muito grande e eu sempre digo por mais que a mídia humanista e gayzista tenta colocar esse tema como cura gay inclusive até mesmo criticando as pessoas que deixaram o estado da homossexualidade porque não crê no poder genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo e eu sempre afirmo que não é isso que um pai deseja para um filho não é isso que uma mãe deseja para o filho o que o pai o que uma mãe deseja para o filho por mais que eles tentam concordar aceitar por causa da mídia mas o sonho de todos os pais é que os seus filhos constituem família ou aceitam por amor porque é aquilo que o senhor já falou justamente as pessoas são amadas amadas elas tem uma uma divergência na vida um outro caminho mas elas são pessoas amadas por muito tempo a psicologia foi ela não era considerada na verdade as questões psicológicas do ser humano elas não eram consideradas de uma maneira séria nem eram consideradas como doença eu lembro é que quando se tinha alguma coisa mais emocional o nome que se dava era até não sei se vocês conhecem a expressão teve um piti teve um piti porque isso é bobagem isso não tem que ser considerado mas era uma coisa séria porque era alguma coisa da alma do psicológico das pessoas meu entendimento é que essa questão da homossexualidade ela passa por aí com certeza por questões da alma por questões da identidade humana e é nesse sentido que a gente pode sim e tem como falar em resgate sim porque tem como se falar em recuperação da identidade eu precisei de uma psicóloga na minha época eu me converti eu me converti em 1991 então quer dizer eu 20 anos vivenciando o estado de repente eu aceito Jesus como meu único suficiente salvador tá mas e aí eu era uma mulher né eu não tenho vergonha tanto porque segundo a Coríntia 517 a palavra do Senhor diz que as coisas velhas já se passaram mas o meu emocional o meu emocional estava muito agredido entendeu e eu precisei de uma profissional que é a doutora Rosal que me ajudou e ela me ajudou durante 4 anos eu louvo a Deus pela vida dela mas eu também precisei de estar junto dos meus pastores que são meus pastores até hoje né a pastora Gisele tratando da alma e do espírito perfeito pastor eu vou apresentar para o nosso telespectador a história da Valéria e depois eu vou apresentar a sua história aqui com alguns outros detalhes o senhor já deu para a gente um monte aí de informações mas eu vou apresentar a história da Valéria e a gente vai já já conhecer melhor a sua história e dar mais detalhes para o nosso telespectador e aí Valéria você já disse você estava na igreja tendo o ministério de repente você se separa a tua fé fica enfraquecida qual é a tua história? eu desde 8 anos eu sempre estive na igreja realmente mas você estar na igreja né e ser cristã realmente eu digo que tem uma distância e as pessoas não entendem isso e quando eu falo hoje a Valéria ela pode dizer assim nossa ela tem um relacionamento diferente tem uma intimidade diferente com Deus é porque realmente eu tenho porque Deus ele operou de uma forma tão linda na minha vida que eu falei eu cheguei a um ponto de falar que eu não merecia que quando eu me separei eu achei que acabou que a minha vida acabou meu ministério acabou e pessoas na minha igreja né eu tive que sair mesmo me afastar um pouco da igreja e ficar só trabalhando eu me ocupava só ao trabalho e ao meu filho às vezes os nossos companheiros os nossos irmãos eles são extremamente perversos são especialmente quando a gente vive uma história diferenciada num momento de adversidade muitas vezes tem muitos irmãos que são extremamente amorosos glória a Deus por eles mas tem muita gente que é absolutamente perversa né e se dizem crentes e te jogam praticamente pra fora da igreja é isso aí né e aí eu só tinha só não eu tinha tudo a promessa do senhor que ele iria me restaurar mas é o que o pastor tava falando o meu emocional quando eu me separei a mulher ela é muito emotiva emotiva então eu minha vida virou de cabeça pra baixo então eu tive que me afastar realmente e fiquei só no trabalho mas não era isso que Deus tinha pra mim eu tinha que ter perseverado é a gente pensa desculpa te interromper mas é pra colaborar a gente pensa que essa questão de se afastar de estar longe dos cultos do dia a dia da igreja que não tem nada a ver mas tem isso esfria a nossa fé nos tira do contato mais próximo com a palavra de Deus com aquela mensagem né que muitas vezes é Deus falando pra gente e é mesmo então estar próximo a nossa comunidade de fé faz muita diferença faz muita diferença você esfriou na fé e aí você teve um acidente Valéria é eu achei que ali tinha acabado quando eu tive o acidente então eu falei pronto Jesus aí acabou minha vida de vez só que aí o senhor usou outras pessoas e falou não agora que a tua vida vai começar agora que eu vou começar a trabalhar na tua vida mas existe uma coisa a fé realmente a minha fé você precisa de fé pra Deus operar na tua vida mas a minha fé eu cheguei num ponto em que eu passei por vários médicos os médicos falavam assim olha você não vai mais voltar a andar até que eu cheguei num médico que é o doutor Gustavo Adolfo que eu agradeço a Deus pela vida daquele homem e quando o meu filho me levou eu tava de muleta eram dores terríveis eu não me sustentava em pé e ele falou pra mim assim não eu não sei como você está de muleta mas vamos colocar parafusos enxerto ósseo na tua coluna e você vai ficar boa eu falei doutor existe a possibilidade realmente em um ano você vai estar andando aí assim deu aquele grãozinho de mostarda da fé que você precisa realmente aí eu falei com o senhor a noite eu falei senhor porque houve vários problemas não liberava cirurgia eu já tinha muito tempo de plano e não liberava cirurgia era Deus também trabalhando em meio a tantas coisas e aí eu falei senhor eu volto eu faço tua vontade eu passei aquela noite chorando a noite inteira fiz uma vigília sozinha na minha casa e eu estava ouvindo um culto não sei se pode mas eu estava ouvindo um culto noturno numa rádio e eu ouvi a resposta de Deus e o senhor naquele dia que eram três horas da manhã que estava desde onze horas da noite já chorando e falando com Deus quando eu liguei no meu celular no ouvido assim naquela rádio o senhor falou olha eu vou te restaurar essa madrugada eu vou te fazer um vaso novo você no momento está quebrado mas eu não vejo o teu cair eu estou vendo só o teu levantar e naquele momento eu precisei ouvir tudo que o senhor falou comigo realmente eu acreditei eu me peguei ali tanto é que no hospital após a minha cirurgia que foram sete horas de cirurgia eu pregava para muita gente a gente tem vontade de falar eu chorava eu pregava eu cheguei na minha igreja as pessoas falaram assim é um milagre você está você ficou menos tempo do que o médico previu para que você pudesse se restabelecer tem oito meses que eu fiz a cirurgia na verdade tem três meses que eu voltei a andar com agilidade mesmo normal sinto os parafusos mas não me incomoda mais em nada eu voltei a louvar na minha igreja agora tenho já vários estou aqui em nome de Jesus que eu falei para a Neide quando ela me convidou em dezembro eu nem sei como será a minha vida mais porque eu achei realmente que tudo tinha acabado mas quando a gente pensa que é o fim é o começo aí é que é o começo e a vida transformada que você tem hoje porque hoje você está aí andando feliz e sabendo que Deus ele agiu na tua vida ele fez diferença eu tenho certeza que a diferença nós mudamos mas Deus ele não muda com a gente eu é que me afastei Deus estava ali esperando o momento certo de não vou cuidar dela vou curar dela ela é minha se você é de Deus Deus não vai te perder você não se perde o que você está dizendo para a gente então é que aquilo que é preciso fazer para a gente ter a vida transformada Celeste ter fé e a gente se propor a deixar Deus agir na nossa vida porque eu tive que me ajoelhar e falar Senhor eu quero Deus ele não é mal educado ele bate na tua porta é isso o inimigo ele ele entra invadindo fazendo uma bagunça mas Jesus Cristo ele bate na tua porta ele pergunta se pode entrar e aí se a gente deixa ele entra e ele faz toda a diferença e hoje é isso aí eu precisava de perdoar pessoas hoje eu já falo com o pai do meu filho não sinto sabe então Deus realmente hoje eu posso dizer eu sou eu sou cristã eu sirvo a Deus eu não sou um só um nome eu não estou na igreja de brincadeira mas só ouvindo eu não sou mais ouvinte eu sou praticante mas é uma nova criatura é isso aí é assim que acontece Deus quando faz ele faz barba, cabelo e bigode ele faz tudo faz tudo faz perfeito faz perfeito é isso aí vocês conheceram a história da Valéria? uma pessoa transformada uma vida transformada uma nova criatura e a gente vai para o nosso intervalo e quando voltarmos você vai conhecer agora uma história de peso também de peso vamos ao intervalo é isso aí queridos nesse bloco a gente também tem aqui no estúdio a Edna Miranda ela que é esposa do pastor Joide e vai fazer parte também desse relato porque com certeza figura fundamental nesse processo com certeza com certeza isso aí família faz toda a diferença família faz toda a diferença graças a Deus obrigada também por você estar aqui conosco participando e nos ajudando a falar para o público testemunho do seu público e obviamente o seu também queridos antes da gente ouvir mais sobre o pastor Joide eu quero que você veja uma foto dele no tempo em que ele era um travesti vamos lá produção pode subir a foto mostrar a foto inteira o nome dela não dá? não dá? depois Paulo eu quero voltar essa foto mostrando a foto inteira por favor tá bom? como é que você é o seu nome? Celeste não é que eu pegue Celeste sou mais tímida para a câmera tá querida? não sou como ele não sem problemas sem problemas pastor como era então a sua vida antes do seu encontro com Deus? bom a minha vida como eu já disse no início eu vim para o Rio do Rio eu fui para São Paulo de São Paulo eu fui para a Europa onde eu morei alguns anos ali na Europa me tornei um travesti na Europa já aqui no Rio de Janeiro no início e quando eu estava morando em Milão minha mãe começou a orar por mim minha mãe conheceu Jesus porque minha mãe também não conhecia Jesus na época e a minha mãe conheceu esse Jesus de Nazaré e começou a orar pela minha vida e começou a me começou a me evangelizar por telefone eu comecei a vir ao Brasil com mais frequência eu vim ao Brasil de dois em dois anos e quando a minha mãe começou a interceder a orar por mim eu vim ao Brasil com mais frequência e um dia eu vim ao Brasil e ela me convidou eu fui para uma igreja evangélica assim que eu estou resumindo rapidamente até porque nós temos hoje o nosso DVD que é onde a gente conta toda a nossa história acabei de lançar um livro agora da minha biografia também esse livro também a gente conta toda a minha história desde a infância e foi que em 1991 eu aceitei Jesus tive a minha vida totalmente transformada pelo poder desse Deus transformador e foram como eu já disse foram quatro anos de muita renúncia muita busca foi onde eu conheci essa bênção aqui na época que eu digo assim que no deserto é que Deus trabalha no deserto é que Deus vai moldando no deserto é que Deus vai lapidando mas no deserto também que a gente experimenta o melhor de Deus pastor eu tenho uma curiosidade que é assim porque o senhor estava vivendo era um travesti vivia tinha sua vida dos shows etc a gente entende completamente o poder da oração claro mas assim de repente o senhor vai numa igreja naquele momento o senhor ouve a palavra de Deus e aceita Jesus aceita Jesus algum fator mais motivador o que lhe impulsionou por exemplo naquele dia a ir à igreja já existia algum tipo de descontentamento alguma coisa que lhe incomodava com a vida que o senhor levava já já porque assim hoje eu digo que na verdade as pessoas que estão vivenciando o estado da homossexualidade aquilo que a mídia mostra a mídia mostra só o lado do glamour da beleza aquela alegria mas quando eu digo nós que era eu e os meus amigos né quando nós nos deparávamos com nós mesmos nas madrugadas onde já não tinha mais os holofotes onde já não tinha mais ninguém para nos aplaudir né no final da noite então muitos choravam e diziam que vida miserável que nós estamos vivendo então eu ouvi eu ouvi isso de boca de vários amigos meus né eu também dizia a mesma coisa então quer dizer eu tinha beleza eu tinha fama eu tinha poder eu tinha dinheiro mas eu não tinha paz interior o senhor era aquela moça eu era aquele ali na minha ali era na minha adolescência eu deveria ter ali uns 17 anos eu ainda não tinha colocado silicone ainda isso aí eu não tinha colocado silicone ainda né perfeito então mas na madrugada na madrugada quando eu me deparava comigo mesmo e os meus amigos e nós choravam porque assim esse mundo eu posso falar porque eu vivi tá eu vivi então assim é um mundo onde tem muita inveja é um querendo ser melhor que o outro é um querendo aparecer mais que o outro é dupla personalidade é uma falsidade é uma mentira porque eu vivi porque eu também era assim entendeu e a minha mãe começou a falar de uma vida diferente que Jesus podia dar uma vida diferente né as decepções eram muito grandes né então assim os relacionamentos não eram estáveis então eu falei assim poxa vida o que adianta eu ter beleza eu ter dinheiro mas eu viver essa vida de mentira essa vida de hipocrisia e então eu queria algo né concreto na minha vida eu queria na verdade eu estava buscando uma felicidade que eu nunca tinha encontrado até então e um dia o pastor começou a falar dessa felicidade plena dessa alegria e com certeza também a oração da intercessão da minha mãe né que eu digo a oração do justo pode ir muito em seus efeitos mães de joelhos filhos de pé então eu digo hoje eu digo para os pais olha permaneça orando o seu filho pode não ouvir a sua voz mas o dia que Deus falar ao coração dele ele ouvirá a voz de Deus e foi o que aconteceu comigo a minha mãe orou por mim quase 10 anos eu sempre dizia para ela senhora é louca eu não vou me converter eu não gosto da religião da senhora hoje eu digo né que hoje eu rodo o Brasil todo vivendo a loucura da minha mãe porque um dia ela acreditou e ela não duvidou e ela dizia assim não Deus me prometeu hoje até uso o versículo que ela usou na época que dizia assim lá em Jeremias no capítulo 1 no versículo 12 ela dizia assim ele vela para que a palavra dele se cumpra e essa palavra vai se cumprir na minha vida e na sua vida e se cumpriu né se cumpriu quanto tempo pastor é para o senhor no momento a partir da sua conversão do senhor conseguir mudar ser uma nova criatura também fisicamente quanto tempo para o senhor casar por exemplo como é que foi essa mudança é então a conversão vem hoje as pessoas elas tem essa dificuldade muitas pessoas que estão vivenciando o estado da homossexualidade eles aceitam Jesus eles acham que Deus é uma fada madrinha então Deus tem que como eu já conversei com alguns né eles disseram assim para mim não pastor olha eu quero dormir homo e acordar hétero eu falei assim isso não vai existir porque ninguém dorme hétero e acorda homo e ninguém dorme homo e acorda hétero entendeu é um processo então é um processo né então é esse processo é esse caminhar é esse negar ser si mesmo crucificar a sua carne submeter a Deus ser fiel ao seu líder colocar para fora entendeu então aí Deus vai vendo o que? a sinceridade do coração porque Deus conhece o nosso coração eu digo sempre hoje para os discípulos que nós temos no Brasil e fora do Brasil né eu digo para eles assim olha você pode esconder de todo mundo mas de Deus você não esconde né então você precisa ser primeiro verdadeiro com você né aquilo que a Valéria estava falando quando ela falou eu sempre uso uma frase assim quando nós falamos com nós mesmo aí Deus ouve né que é o exemplo da mulher eu sempre cito exemplos bíblicos a mulher do fluxo de sangue ela falou com ela mesma então ela disse assim se eu tocar eu serei curada é porque isso aí é um movimento de fé é um movimento de fé é aquele movimento é aquele momento onde a gente está dizendo eu quero eu quero e se posicionar e se posicionar e aí Deus diz ok se você quer eu vou fazer mas você você tem que você tem que falar com você e é uma situação de atitude atitude Deus ele gosta que nós tenhamos isso atitude atitude a gente fala com a gente mesmo eu te divino muito por isso então o filho pródigo disse assim levantar-me e irei ter com meu pai então ele falou com ele mesmo e eu falei assim eu não quero isso mais pra minha vida o senhor teve muito preconceito na igreja tive o lugar onde eu mais sofri preconceito ele foi na igreja é onde a gente mais sofre infelizmente igreja é o melhor lugar pra crucificar queridos olha só você que está nos assistindo eu estou enfatizando isso esse lado às vezes até cruel dos nossos irmãos não é pra espizinhar não a igreja é um lugar abençoado é verdade a igreja é uma casa santa do senhor mas a igreja que nós participamos aqui ela é terrena é verdade ela é terrena e eu estou salientando esses pontos pra que você se você é daqueles que sempre aponta o dedo você possa refletir você possa considerar olha o teu irmão com amor o mesmo amor que Deus olha pra ele e não critica apoia isso é o que Deus espera de você amém viu o que eu digo hoje nas igrejas quando nós somos convidados pra palestrar ou pra pregar eu digo assim o pecado de alguns estão expostos mas e o seu que está encoberto então nós eu digo nós assim como igreja temos uma dificuldade para amar e uma facilidade para condenar é verdade então nós precisamos ter o mesmo olhar que Jesus teve que Jesus tem que é o olhar de compaixão é verdade então quando eu tenho um olhar de compaixão e quando eu tenho a mente de Cristo e olhar de Cristo eu vou ter compaixão por almas e é o que é o que nos emociona é o que mexe com o nosso coração porque eu olho assim gente o sacrifício de Jesus na cruz ele não foi em vão pela minha vida então ele não pode ser em vão também na vida daquelas pessoas por que não amar? por que não estender as mãos? por que não emprestar o meu ombro? eu sempre digo que hoje as pessoas que estão vivenciando o estado da homossexualidade por mais por mais que eles tentam passar esse glamour essa fortaleza essa alegria mas são pessoas carentes se chegar e falar assim olha eu quero ser seu amigo confia em mim eu empresto o meu ombro porque com certeza um abraço apertado eu hoje digo que eu só fiquei na igreja porque minha mãe estava lá é porque Deus já tinha te escolhido é Deus já tinha mas assim Deus já tinha te escolhido mas eu entendo o que você está dizendo ela era o teu ponto o ponto ali de sustentação hoje eu digo assim gente vamos abrir os olhos eles também Jesus também morreu por eles mas infelizmente a igreja ela não está preparada para receber um travesti algumas né porque se entra um travesti dentro da igreja as vezes os pais tiram os filhos de perto os adolescentes os jovens falam gente é uma alma é uma vida se ele entrou numa igreja é porque também ele quer receber esse amor é por isso que as igrejas inclusivas estão crescendo porque eles entram e são bem recebidos Edna e você nessa história Edna como foi conhecer o pastor Joide como foi esse casamento como foi enfrentar certamente todo esse preconceito e essa situação Celeste quando eu me converti eu tinha um sonho o meu sonho era casar ter uma família e eu orava e eu pedia para Deus Senhor me dê um homem um varão segundo teu coração e eu falava para Deus Deus não me deixe escolher escolha por mim eu falava Deus se eu escolher eu posso olhar pela aparência se eu escolher eu não vou escolher o melhor e eu orava muito para que Deus pudesse preparar essa pessoa para mim e eu tinha certeza que no coração de Deus ele já estava preparado e um dia em 1992 8 de dezembro de 92 eu fui convidada para ouvir um testemunho de um rapaz que tinha sido travesti e quando me falaram desse rapaz eu falei não, não é possível eu acreditava como muitas pessoas acreditam hoje que uma vez gay sempre gay uma mentira e que muitas pessoas até mesmo dentro da igreja acreditam nisso e eu fui para testificar esse testemunho eu estava ali no meio de 3 mil pessoas quando o Joy terminou de dar o testemunho eu estava de joelho pedindo perdão para Deus e eu falava e eu orava e eu falava assim Deus me perdoe porque agora eu conheço um Deus que é ilimitado que tem um poder e um amor ilimitado e Deus já tinha projetado a benção na minha vida Deus já tinha ouvido as minhas orações Glória a Deus e eu sou apaixonada por esse Deus celeste porque ele é um Deus que ouve ele é um Deus que tem compaixão e ele é um Deus que prepara o melhor para os seus e dois meses depois nós nos reencontramos estava eu ali na rua Joaquim Murtim Cuiabá e andando ali eu vi uma loja e lembrei-me que era a loja que o extravesti tinha falado no dia que ele deu testemunho eu entrei para conhecê-lo e ali começou uma linda amizade um ano depois nós estávamos eles estavam me pedindo em namoro noivado e casamento que maravilha eita isso mas eu entrei quando eu me apaixonei pelo Joid eu me apaixonei por um homem transformado eu me apaixonei por um homem restaurado e sofri muitos preconceitos na época porque as pessoas chegavam em mim e diziam assim Edna não há restauração no meu trabalho da gerente na época do meu trabalho falava para mim Edna ele é muito estranho o Joid ainda tinha trejetos muito fortes ele tinha trejetos até labiais a forma dele andar a forma dele sentar a forma dele colocar a mão na cintura e eu estava tão apaixonada que nem isso eu via ele disse Glória a Deus e ela dizia assim você não acha que o Joid tem um jeito assim estranho de andar e eu falava assim não é tão bonito o jeito que ele anda sabe Edna é interessante porque assim o pecado ele é perdoado mas ele deixa as suas marcas é certo e é a gente vai talvez viver pelo resto dos tempos o pastor Joid com alguns sinais que lembrarão sempre a todos nós mas você sabe Celeste que Joid é alguma coisa que se passou na vida dele só que isso já está vencido com certeza porque a nova criatura ela é de dentro mas se você conhecesse Joid se você tivesse conhecido Joid há 22 anos atrás você ia falar meu Deus não é a mesma pessoa Joid ele orava muito pedindo a Deus que mudasse a voz e que mudasse os trejeitos ele tinha trejeitos fortíssimos e a voz era totalmente feminina e ele quantas vezes eu peguei Joid orando ele falava assim Deus não quero falar assim Deus eu não quero andar assim e ele se esforçou para isso ele teve atitudes e se tem alguns sinais algumas pessoas às vezes tem algum sinalzinho assim porque você não conheceu ele há 22 anos atrás Deus fez uma transformação e vou te falar completa viu completa eu acho que você é um tanto quanto suspeita eu sou a melhor pessoa para falar com certeza com certeza a melhor pessoa para falar e é assim mesmo mesmo que a gente não entre aqui em detalhes porque nem é o nosso objetivo sim o nosso objetivo é mostrar o que Deus faz os milagres que Deus fazia nos tempos do Velho Testamento nos tempos que Jesus estava aqui na terra ele faz hoje ele transforma vidas ele nos resgata né pastor a gente a gente vai fazer o nosso último intervalo e ainda a gente volta para conversar e fechar aqui a história de todos vocês intervalo voltamos já já é isso aí queridos cabeça pra cima chegando ao seu final não tem muito mais para falar com vocês a não ser dizer o nosso Deus ele é o mesmo de ontem hoje e sempre e ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos esse é o nosso Deus e ainda é dele todo o trabalho o teu trabalho é descansar no Senhor queridos brigadíssima pela presença de vocês aqui tá bom que Deus continue abençoando a vida de vocês sua despedida pastor amém eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade né que Deus tem nos dado nesses últimos dias para estar proclamando um ano aceitável dele quem quiser saber muito mais da minha história é que aqui foi um breve resumo nós temos o nosso DVD né que aqui a gente conta também uma parte do que é de novo homem eu digo o mundo me fez mulher mas eu venci o mundo em nome de Jesus e essa aqui é minha biografia que foi lançada agora né eu estou aqui no Rio também para fazer o lançamento da minha biografia que é a intimidade de um extravesti onde tem ajudado muitas pessoas muitas vidas pais líderes como trabalhar como ajudar as pessoas que voluntariamente desejam deixar o estado da homossexualidade eu louvo a Deus por essa oportunidade em nome de Jesus obrigadíssima todas as informações e essas indicações você vai encontrar no nosso site eu agradeço também a participação da Valéria que você já pode imaginar né é quem vai trazer a nossa boa música de hoje já agradeço a sua participação fica na paz de Cristo e com a boa música da Valéria Rosana é contigo Valéria o Senhor de quando em quando permite que o crente passe por duras experiências e quando você passa pela prova você chora você ora você sente você pensa neste momento é tão difícil compreender você é crente você é um escolhido mas não entendes porque tens que ser provado parecia que quando Deus provava José quando maltratavam quando humilhavam parecia que a justiça não era com ele há momentos que na vida a gente não pode entender e o crente injustiçado é caluniado olhando para os céus perguntar por quê mas podes ver que te humilhado e caluniado pra governador José foi exaltado se te caluniam podes crer que Deus prova tua fé se hoje te feriram os que te humilham amanhã vão te aplaudir de pé Deus vai confundir os teus inimigos e o humilhado vai ser exaltado vão ter que se curvar na presença de Deus quem tua vida está quem te viu cair vai te ver levantar quem te viu chorar vai te ver glorificar quem te viu servir vai te ver governar de um desconhecido pra história entrar quem te viu vai te ver você precisa entender que em tudo na vida Deus tem o porquê eles precisam saber que aos olhos de Deus tudo tem e aquele que parece não ter quem te viu vai te ver parecia que quando Deus provava José quando maltratavam quando humilhavam parecia que a justiça não era com eles há momentos que na vida a gente não pode entender e o crente injustiçado é caluniado olhando para os céus perguntar por quê mas podes ver que te humilhado e calumiado pra governador José foi exaltado se te caluniam podes crer que Deus prova tua fé se hoje te feriram os que te humilham amanhã vão te aplaudir de pé Deus vai te ver